Bom dia, 9 horas e 35 minutos. Vamos juntos com mais um boletim de notícias com informações a serviço da vida e da esperança. Hoje é quarta-feira, 17 de abril de 2024. São Paulo amanhece com muita nebulosidade e temperaturas amenas. A passagem de uma frente fria vira o tempo e pode chover na parte da tarde. A máxima prevista para hoje é de 28 graus. Na audiência geral de hoje, realizada na Praça São Pedro, o Papa Francisco falou da quarta e última virtude cardeal da série de catequeses sobre vícios e virtudes, a temperança. A Danúbia Gleiser tem as informações. Bom dia, Danúbia. Bom dia a você e a todos. O Papa Francisco explicou que a temperança é a capacidade de autocontrole e a arte de não se deixar dominar pelas paixões rebeldes e que é essa a virtude da justa medida. A pessoa temperante, continuou Francisco, sabe pesar e medir bem as palavras. Ela não permite que um momento de raiva arruine relacionamentos e amizades que depois só podem ser reconstruídas com dificuldade. O Santo Padre orientou que é um tempo para falar e um tempo para calar, mas ambos exigem a medida certa. Disse também que se a pessoa temperante sabe controlar a sua ira, isso não significa que a veremos sempre com um gosto tranquilo e sorridente. Na verdade, às vezes é preciso ficar indignado, mas sempre da maneira certa. Uma palavra de censura às vezes é mais saudável do que um silêncio ácido e ressentido, expressou o Papa, que ao final pediu a Deus que nos dê o dom da temperança. Em seu apelo, o Santo Padre convidou a todos a pensarem nas populações afetadas pelos conflitos e em tantos prisioneiros de guerra que sofrem torturas. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. Agora nós vamos até a Aparecida, onde acontece a Assembleia Geral da CNBB, que já está em seu oitavo dia de atividades. Quem está por lá é o repórter Emerson Tersigni, que traz as primeiras informações. Bom dia, Emerson. Oi, Sidney, bom dia para você e bom dia para todo mundo que acompanha o Boletim de Notícias. Nesta quarta-feira, o antepenúltimo dia de Assembleia Geral da CNBB teve início, como de costume, com a Santa Missa das sete da manhã, presidida no altar central do Santuário Nacional de Aparecida. Esta celebração, ela teve a presidência de Dom Fernando Saburido, que é arcebispo emérito de Olinda e Recife. E a missa foi justamente dedicada para todos os bispos eméritos. O Brasil conta atualmente com 168 prelados, que possuem 75 anos ou mais e que seguem firmes no processo de evangelização da Igreja de nosso Brasil, a partir do trabalho missionário nas dioceses e arquidioceses. Dentre os destaques das sessões de trabalho desta quarta-feira, está uma proposta formativa sobre a doutrina social da Igreja, que será apresentada, que deve ser apresentada por dois bispos de nosso país. O Dom José Valdeci, da diocese de Brejo, no Maranhão, e Dom Jeremias Steinmetz, que é arcebispo de Londrina, no Paraná. Amanhã também vai contar com cinco informes de comissões episcopais da CNBB. Causa dos Santos, comunicação, educação e cultura, animação bíblico-catequética e os ministérios ordenados e também da vida consagrada. Já na parte da tarde, a sessão de número 21 vai aprofundar, dentre vários temas, o ministério laical, ou seja, de que maneira o leigo, pessoas que não são religiosas, não são padres, por exemplo, podem contribuir com o processo de evangelização da Igreja no Brasil. E, diferentemente dos últimos dois dias, nós teremos aí sessões abertas. No caso, os bispos estarão trabalhando na parte da tarde sem a necessidade de estarem mais reservados, como nos últimos dois dias que nós vimos aqui nas imediações do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho. E, antes da gente cerrar, uma última informação. Hoje, na coletiva de imprensa, será apresentada por quatro cardeais as mensagens aprovadas durante a Assembleia Geral da CNBB, esta edição de número 61. Uma mensagem que foi aprovada para o Papa Francisco, outra para o prefeito do dicastério para os bispos e também para o povo católico e o povo brasileiro. Eu vou estar acompanhando esta coletiva e a gente repercute todos os detalhes às 15 para sete da noite no Canção Nova Notícias. E, ao longo de todo o dia, você fica muito bem informado acessando o nosso site noticias.cancionova.com. Sidney, volto com você aí no estúdio. Bom dia, bom trabalho para todo mundo aí em São Paulo. E a gente se encontra amanhã com mais informações direto de Aparecida. Obrigado, Emerson. O Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse ou porte de qualquer quantidade de drogas. E uma pesquisa revela que a maioria dos empreendedores brasileiros sofre de ansiedade. De Brasília, Francisco Coelho tem os detalhes. Bom dia, Francisco. Bom dia, Sidney, a todos. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada em dois turnos com o voto da maioria dos senadores. O texto altera o artigo 5º da Constituição para criminalizar o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas ilícitas e prevê penas mais brandas para os usuários. A decisão é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal que julga o tema. A maioria dos ministros votou para descriminalizar os usuários. O processo ainda não foi concluído. A PEC aprovada no Senado será encaminhada à Câmara dos Deputados e precisa passar por mais dois turnos de votação. E um levantamento realizado pela Enevoar Brasil revela que 94% dos empreendedores brasileiros convivem com ao menos uma condição relacionada à saúde mental. A ansiedade é frequente em 85% dos trabalhadores. A síndrome de burnout em 37%, a depressão em 21% e as crises de pânico acometem 22%. As dificuldades para manter o negócio em funcionamento, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional estão entre os fatores que causam os transtornos. Se você está passando por uma situação assim, procure o médico, um profissional de saúde. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigado, Francisco. A partir de amanhã, São Paulo e outras sete capitais devem registrar recorde de temperaturas baixas para este ano. A repórter Aline Mércio explica para a gente. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Sidney. Segundo a Climatempo, a passagem de uma massa de ar frio deve trazer queda nas temperaturas de algumas capitais do país. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Campo Grande devem registrar temperaturas mínimas recordes para o ano, variando de 11 a 21 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, nos próximos dias, algumas regiões do sul do Brasil também podem registrar geada na madrugada. Mas a frente fria não deve durar muito tempo. A previsão é de que os dias fiquem mais gelados, de amanhã até a madrugada do próximo domingo, dia 21 de abril. De São Paulo, Aline Mércio, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Aline. Vamos saber, então, como fica o tempo em todo o Brasil nesta quarta-feira. A frente fria traz instabilidades em boa parte do sul do país. Hoje o dia será de sol e chuva fraca no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina em Paraná. A capital Curitiba fará hoje mínima de 18 graus e máxima de 24. A passagem da frente fria traz instabilidades também para o sudeste. Pode chover no Espírito Santo, Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro e Estado de São Paulo. No centro-oeste, há condições de chuva no Distrito Federal, parte de Goiás, Mato Grosso do Sul e sudoeste do Mato Grosso. A zona de convergência intertropical continua a trazer chuva no litoral norte do país. Chove a qualquer hora no Acre, Rondônia, maior parte do Amazonas e Amapá. Por fim, no Nordeste, hoje vai ter pancadas de chuva em todo o litoral, mas o tempo vai ser firme no noroeste da Bahia e no sul do Piauí. Os termômetros marcam mínima de 24 graus em Salvador e São Luís e máxima de 31 graus em Recife e 32 em Teresina. A crise no Oriente Médio é destaque do noticiário internacional. Israel acelerou a construção de assentamentos em Jerusalém Oriental desde o início da guerra em Gaza. A informação é exclusiva do britânico The Guardian. Segundo o jornal, há seis meses o governo israelense vem acelerando a construção de unidades habitacionais em Jerusalém Oriental, com mais de 20 projetos e milhares de residências. A rápida aprovação e a construção do colonato fora do direito internacional pode prejudicar a relação entre Israel e a administração Biden. E a agência Reuters destaca. Catar diz que negociações de cessar fogo em Gaza estão em fase delicada. O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, Sheikh Mohammed bin Al-Tani, afirmou que as negociações de cessar fogo e a libertação dos reféns estão em fase delicada, mas reforçou que seu país está tentando resolver os obstáculos sem dar muitos detalhes. As decisões sobre o cessar fogo mediadas pelo Catar e pelo Egito prosseguem, enquanto a crise humanitária devasta Gaza. Um congresso internacional dedicado ao pensamento do Papa Bento XVI começa hoje na Universidade Pan-Americana da Cidade do México. Os detalhes com nossa correspondente, Luz Torres. O primeiro congresso Cooperadores da Verdade é promovido pela Fundação Internacional Ratzinger, dedicada a perpetuar o legado espiritual e intelectual de Joseph Ratzinger. O evento vai até o dia 19 de abril e tem como tema o diálogo entre o Papa Bento XVI e as tradições filosóficas. Durante os três dias serão apresentadas várias obras dedicadas ao estudo de Ratzinger e os filósofos. Pesquisadores de 15 países, entre eles Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Austrália, França e Alemanha estarão presentes. Além dos vencedores do Prêmio Ratzinger da Alemanha, da Austrália e da Espanha, reconhecidos pelas suas pesquisas e publicações científicas. Já são só no Paraguai, Luz Torres, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Luz. A gente fica por aqui. Os principais acontecimentos do dia, você confere às 15 para 7 da noite no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia. Uma boa quarta-feira para você. Amanhã, neste mesmo horário, tem mais Boletim de Notícias. Música Música Música